Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre Goiânia, Paraíba, né, um bucho de visitar um pouquinho mais terra, a rua, a zona rural, né, e essa tem a imagem aqui, são do início, né, da Pona Rio de Janeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.